É na tese! A gente tem que fazer esse tipo de coisa. Cadê os busão? Cadê os busão? Salve, Priscila! Manda um salve aí! Cadê o da gente? Já tá aí estacionando? O bus que a gente vai partibar, pessoal? Já tá, Priscila! Pataforma 13, né? Salve, manda aí! Manda um salve! Você manda um salve! Não, manda um salve! Aí! Atibaia hoje em... Cadê a sua câmera? Cadê a sua câmera? Tá aqui! Foi decisão da Priscila que a gente vai partibar! Mentira! Era pra ser Guararema! Era pra ser Guararema, né Priscila? É pra ser Guararema! É pra ser Guararema! Ah, ok? Guararema! Guararema! Carai! Aqui, ó! Aqui, ó! O busão é esse! O pessoal tá vendo alguma coisa aqui pra comprar, hein? O álcools! Ixi! Não, esse valor daí é o valor lá da festa! Não! A festa é 24! Ah, rapaz aí! Olha aqui, ó! Pataforma 13! 8h15! Olha lá! Atibaia! 8h15! 8h15! Aquele busão dali que é da hora pra viajar, hein? Pera aí que eu vou dar uma filmada aqui no busão! Salve, galera! É isso aí! Estamos aqui no Patibaia, pra festa do morango! Salve, salve, galera! Chega, gente! É sério! Salve! Amo! Hoje, que dia que é hoje, pessoal? Fala aí! Fala aí! Que dia que é hoje? Hoje é dia? 11 de setembro de 2015! São exatamente 5 para as 8h da manhã esperando o ônibus! Aqui é nessa plataforma 13! Na rodoviária do Tietê, em São Paulo! Rumo a cidade de Atibaia! Lá no evento da festa do morango! O pessoal aqui já tá enchendo... Você não sai quando parar o vídeo! Mas é aqui, tá lá! Tem que filmar aqui e mostrar tudo, ó! Olha lá! Vamos pra fossa de caldo qualquer dia! Eu não tô vendo! Aqui, ó! Salve! Isso daí! Salve! É nóis! Dá uma pausa aqui e daqui a pouco tamo aí! Continua! Salve! É nóis! Uh! Jesus! Uh! Uh! Eu não conheço! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Salve! O buzão aqui, ó! Entrando no buzão! Vamos ativar! Até que é da hora, hein! Busão aqui, ó! Ó! Ah, 39! Cadê? Ah, 39! 39 na janela aí! 39 na janela aí! Não é aqui! 39 na janela! 39 na janela! É eu! 39 é eu! Ah, eu sou aqui na ponta! 100 na janela! 44 na janela! Cê é esse número aí? É! O seu é a qual, Priscila? É! O seu é a qual! É! É janela! 44! O seu é qual, Priscila? 44! Cadê? Tá aqui, ó. Ah, é na janela? O senhor é na janela? Olha só, já tá filmando, cara. É aí. Tudo errado. Salve, velho. A gente vai, hein? Não é, Priscila? Salve. Manda aí. 44 não é na janela? Não, se o senhor é 39, é isso. O meu é na janela, aqui, ó. É isso aí, velho. Qual é? Olha, podia ter sentado aqui. Perdeu. Agora, perdão. Puxei, coloquei a senha, já foi. Tá rapidinho. Salve. Salve, Priscila. Manda sua vez. Pode ver? Chega. Senta aqui, ó. É? É, Priscila. Chega pra frente. Encosta. Ah, mas aqui tudo junto. Então manda o selfie aí, velho. Um selfie. É mesmo, coloca o... Tira o selfie aí e já coloca. Um atipaio. Tira o selfie aí e já coloca lá no Facebook, um atipaio. Oi? É, no grupo também. Tá louca, menina. Não se tapa. Priscila? Oi. Para de me filmar, tá cedo? Não tem os camos, Raul. Agora sumiu mais. É o outro. É, mano. Dois, cara. E aí? Tira aí. Vai ficar suado, pô. Oi? Vai ficar suado. Tira não. Tá claro. Tá claro. Tira não. Tira aí. Ah, sim. Impressivo. Tira aí. Priscila, levanta aí. Pra não dar bola lá, tá? Não dá pra ver. Dá. Dá aí, ó. Vou pro Sila. Oi. Aí, ó. Dá pra ver se... Oi. Então, peraí. Mas já pra postar no Facey agora. E aí, mais? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver. Levanta aí. Aí, ó. Ó, dá certinho, ó. Ó lá. Dá pra ver se... Vamos. Tira mais uma. Tira no seu, Wesley. É que tem muita coisa. Wesley, tira no seu. Morrível. Tira no seu, Wesley. Meia cara de animação. Não, mas já posta. Tira no seu, Wesley. Olha lá. Aí, ó. Ó, o seu parece que tá melhor. Olha aí, ó. Tá travando, sim. Ó, agora tá melhor. Por causa que tá no escuro. Vai, ó, Priscila. Você vai. Ó, Priscila. Ó, Priscila. Vai. Foi? Foi. Já? Não vai postar, não? Tá feia. Tá, não. Dá aí pra me postar. Tá, não. Ficou bom. Fala, só vai pra postar. Aqui? Pode postar? Deixa eu editar a foto no TV. Tá, edita aí. E aí, o posto. Cadê? Marginal. Marginal, rumo à cidade de Atibaia. Olha lá, Marginal, ó. Olha lá, um gotijão passando do outro lado, ó. Olha o busão, tá que da hora. Isso. Confortável aqui, os que tá aí na Portuguesa, ó. Estamos aí, ó. Vamos à cidade de Atibaia. Aí, ó, Lusa. Salve, galera. Salve aí, Bicic. Manda salve. Aqui, mandei. Clique isso aí. Você já gravou 10... Tá editando a foto pra postar? Não vou postar, não. Vocês colocam uma foto ali. Ah, vai. Ok, mãe. Ok, mãe. Ó, eu te mandei pra você se postar. Sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Cadê eu pra você ver? O Wesley não mandou aí. Cara, hoje, sério. Filmar, ninguém vai fazer isso aí. O Wesley, o Wesley? Ah, isso. Mandou aí. O Wesley mandou aí. Da onde? Da onde, Wesley? O seu celular. Uuuuuh. Por que ele pode me fazer o seu Wesley? Não posso. Oi? Tá conversando. Tá dando uma mexida. afetando. Foto. Entrando. Foto. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Falaram a gente dá outro filhote, esse dentro de um ano. É o seguinte, na verdade eles deveriam não morrer. Cale a boca, cara. É melhor, né? É garantia. É verdade? Só acerra a cada hora, né? Vamos abaixo, Max. Oi? Realmente a moto é muito difícil de ser encarada, né? Coisa massiva de aqui dentro? Pode. Não, talvez a gente não tomou. Cerveja. Foi. Não, talvez a gente não tomou cerveja. Dentro do ônibus, Al. Não. Parece que não via bebeu. Nem via isso. Já acessou a sala. Porque não tem como, né? Porque não tem como. Melhor, né? Porque o voo não foi lá e foi a câmera da hora. Cai. Aí fica mais tonta, né? Pra você do que já é, né? Tô com o voo não foi? Oi? Bozão da hora. É o PC. Ahn? Ajuste simulante, transportadora Tem várias a empresas Agora vai Tá difícil aí? Tô tentando fazer um tempo Posso tapar E a rocinha que você ia mostrar Ah, rocinha Eita Aí sim Chama na vinha do galho Oi? É da vila? Aí sim Fazer uma visita na vila lá Eita 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 Pessoal e ну Eles Vip Existe Que coisa é que quem você está fazendo? Eu estou postando a foto De hoje? Que isso aí ruim é esse, então? Que isso aí ruim é esse? Pra não dar pra postar O túnior Maripurã Olha lá, divisa São Paulo-Maripurã Contando no torno agora ii Todos os carregadores? Todos os carregadores? Os USB e o carregador mas aqui não tem coisa para carregar mas fica difícil tem wi-fi, esses ônibus tem wi-fi e não tem lugar para carregar tem que ter lugar para carregar mas não também tem um vídeo que o cara colocou da viagem lá São Paulo Governador Valadares o busão tem i-fi só que não tem lugar para colocar carregador e aí o que adianta a pessoa usar i-fi e a bateria vai rapidinho e aí 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 achei e aí 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 Queimando em coisa, aí em cima da foto Marcou? Aí a Tibaia é dezenove quilômetros Foi? Aí ó, sei que não viu como é que foi Marcou? Postou já Weizen? Postou a piscina? Ah era, salve, ah mano Você veja quem vai Mas aqui não tá aparecendo, tá vendo? Chama da minha Nougal Tá vendo? Salve Aí pra mim Não, o que que tava dando erro? De que? Talento? Aí ó, piscina Nougal Aí ó, vai depurando Aí é parado, hein Aí é show, hein Aí vale a pena Apareceu no céu? Apareceu no céu? Apareceu no céu? Apareceu Apareceu? Mas, marcado no fim? Apareceu no fim, marcado Aí ó Puxa, mas não tá aparecendo, você viu? Mas ela tá bem difícil Você tá procurando o que? Conseguiu? Tem uma vez Aí, meu filho Aqui ó Travando Tá bom que ele apareceu Tem muita coisa aí Mas você transferiu as suas cortitas aí pro cartão de memória? Já vai direto Hã? Vai direto Aí foi? Foi aqui ó Ah, agora apareceu Aí eu vou e marco o GC errado Aham Olha que o GC é Santo Chibuta Ah é, o dele é Chibuta, né É? Então Foi? Daqui a pouco só uma curtida, duas curtidas, três curtidas A minha Olha Olha que serra daora, ó Show, hein Tchau Tchau